Bom dia, gente! São sete e meia da manhã, eu ia acordar às seis. Não, eu ia acordar às quatro pra assistir Dark. Só que eu achei que ia estar tudo escuro aqui, eu fiquei com medo de ficar sozinha em casa. Aí eu falei, não, eu vou acordar às sete horas. Aí eu dormi até às sete e meia. Mas ainda tá escuro aqui, tá tipo um dia muito chuva, nublado. Mas eu acordei às sete. E aí eu falei, não, eu dormi mais meia hora. Quem disse que eu consegui dormir, gente? De ansiedade pra assistir Dark. Aí eu acordei agora e vou assistir, tô muito ansiosa, vocês vão assistir junto comigo. Bom, nem comecei o vídeo, né? E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos, sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu até pensei em comer, até pensei em comer batatinha, que eu preparei umas batatinhas assim, pra comer junto com a série. Mas sete horas da manhã é cedo demais, né, pra comer a batatinha. Enfim, vou começar a assistir a série. Olha o que que eu fiz, gente. Já tô debaixo do cobertor aqui. O... Tiberio tá comigo. Não sei se dá pra ver. E o meu computador tá aqui, ó. É importante falar também que saiu o vídeo de resumão aqui no canal, da primeira e da segunda temporada, e saiu o outro vídeo aqui no canal também sobre as dez perguntas, que a terceira temporada tem que responder pra gente. Então, eu vou deixar todos eles na descrição pra vocês. Ah, não esquece também de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e mandar esse vídeo pra um amigo. Já vamos entrar aqui. Olha que lindo, minha tela de fundo. Muito ansiosa, mano. Ah, meu Deus! Muito ansiosa. Novos episódios. Deus alívio, meu Deus. Calma, tô muito nervosa. E vamos. Vou começar aqui, daqui a pouco eu volto com mais notícias. Gente, eu tô chocada e arrepiada. Meu coração tá disparado. E essa abertura é nova. Nova, tá? Nova abertura. Mano, a Hannah tá grávida do Yuriki. Não tô entendendo nada. Alguém me ajuda. Mano, as cenas ficam se repetindo. Só que, tipo, o que aconteceu com um, acontece com o outro. Aí, um mora numa casa, outro mora no outro. Se o Helg perdeu a orelha, agora ele tá sem o olho. O Willer, aquele assistente de Charlotte, agora ele não tem... Não é o olho, é o braço. E a Hannah... Gente! A Hannah acabou de achar um fio de cabelo na roupa do Yuriki, que é o marido dela. E tem um Killian no meio disso daí, que parece que é o... Fica no lugar do Jonas, eu tô entendendo bolhufas. Eu juro por Deus, que se passar a série inteira nesse mundo, vendo tudo que o Nolan já viu, só que de forma contrária, eu vou surtar. Primeiro, porque eu não tô entendendo nada. Segundo, que se o Jonas não descobrir logo o que ele tem que fazer, pra onde ele tem que ir, eu vou entrar em colapso nervoso. Eu tô avisando. Eu não tô entendendo nada. O que tá me irritando, é que eu não sei como é que ele vai convencer as pessoas daquela cidade. Ai, pãe amado, alguém me ajuda. Killian! Gente, me explica, pelo amor de Deus. Olha, eu só queria entender, assim, de primeira, sabe? Ah, as lulas piscando, tô de novo, igual no outro mundo. Gente, ninguém sumiu. Segundo episódio, ainda continuo sem entender nada, mas talvez agora eu tenha algumas teorias. A carta que o Noah entregou. Puxa maria, lá vamos nós. Goodbye. Ainda não tô entendendo nada. A gente acordou às sete e meia da manhã, eu tô ficando com fome. Gente, quem é essa pessoa? Quem é esse cara? Ai, não. Gente, quem que é esse cara que é passado, presente e futuro? Novo moço e velho. Gente, eu acho que eu tô começando a entender as coisas. Acho que a brecha foi encontrada. Porque o Jonas disse que ele não viajou no tempo. O Jonas velho. É, mudei de opinião. Eu acho que eu não tô sabendo de mais nada, não. Eu achei que eu tava sabendo, mas eu não tô, não. Acho que agora eu tô começando a entender. Essa Marta velha tá mentindo. A gente não aguenta mais. Eu não sei quem tá falando sério. Eu não sei quem não tá. Eu não sei quem tá mentindo. Eu não sei qual é a verdade. Eu tô cansada de não saber a verdade. Agora essa Marta tá mentindo. Ela tá envolvida com aqueles três caras. Três caras não. É o mesmo cara, só que passado, presente e futuro. Eu sabia, eu sabia que isso ia acontecer. Eu falei, eu falei no vídeo que a Hannah ia ficar com o Egon de alguma maneira. Eu sabia. Sabia. Se alguém está entendendo algo, comenta aqui embaixo. Não tô entendendo nada ainda. Último update do vlog. Estou indo para o último episódio. E eu espero que as coisas se resolvam. Que ainda nada. Bom, eu vim aqui diante da câmera pra explicar pra vocês melhor o que eu achei dessa terceira temporada. Todo esse vídeo vai ter spoilers. Fica bem esperto. E eu vou começar falando que eu acordei bem cedo pra assistir essa série. Porque eu estava extremamente ansiosa pra saber o final. Eu não ia conseguir dormir naquele dia sem saber o final dessa série. Eu achei ela muito bem escrita, inteligente, bem complexa. Eu confesso que eu não achava que Dark ia ter um final tudo muito bem explicado. Todas as nossas perguntas respondidas. Eu achei que ele realmente ia ter um final meio em aberto. Uma coisa meio que... Que fica pra nossa interpretação. Eu fiquei bem confusa com o finalzinho da série. Quando aparece a Hannah, a Katarina e todo aquele pessoal no mundo de origem. Mas eu assisti o último vídeo, do último episódio de Dark, da Carol Moreira. Que eu adorei. Inclusive eu vou deixar o link da playlist dela aqui embaixo. Na descrição pra vocês. Porque eu acho que ela explica muito bem todos os episódios. E dá pra você ter uma noção mais a fundo do que tá acontecendo. Porque realmente é muita informação em muito pouco tempo. E aí eu entendi realmente o que que ela quis... O que que eles quiseram fazer. O que que eu acho na realidade? Eu acho que a série, a partir do momento que eles colocaram outro mundo. Pra mim, meio que foi uma forma de eles conseguirem explicar diversas perguntas. Que talvez eles não conseguiriam explicar apenas com um mundo só. Eu sei que a série tava escrita desde o começo. Então basicamente já era essa ideia da série. Mas eu confesso que eu gostava mais quando tinha só um mundo. Porque eu acho que as coisas eram um pouco mais simples. E talvez se elas se resolvessem lá naquele mundo. Talvez ficasse uma coisa mais concreta pra mim, sabe? Eu acho que essa coisa de acrescentar outros dois mundos. O mundo de origem e o mundo B. Eu acho que isso fez com que a série conseguisse responder mais perguntas. Só que ao mesmo tempo deixasse a série meio que ampla demais nos assuntos, entendeu? Ou seja, tinha assuntos que aconteciam no plano B. Mas também que aconteciam no mundo A. E que também aconteciam no mundo de origem. E a gente até ficou um pouco em dúvida. No que realmente acontecia em cada tempo. E qual é a relação intrínseca que eles têm entre eles. A gente não ficou sabendo o que que era a história do Alexander. Quem que ele tinha matado. Por que que ele tava fugindo. E isso também porque como surgiu esse mundo B. E essa forma de evitar que tudo isso acontecesse. Meio que caiu por terra essa história do Alexander. E outras histórias que tinham dentro do mundo A. E também do mundo B. Então as histórias já não faziam mais sentido a gente saber. Já que esses mundos eles teriam que ser destruídos do mesmo jeito. Entendeu? Isso foi uma forma de resolver tudo. Mas ao mesmo tempo perdeu um pouco essa vontade de querer saber as histórias do começo. Entendeu? Eu acho que se fosse só uma, só um mundo. Talvez as coisas ficassem mais concretas pra mim, sabe? Eu acho que eu gostava mais da série na primeira e na segunda temporada. Muitas coisas foram respondidas. E a gente consegue entender muito bem. A árvore genealógica lá do mundo A. Que é onde começou tudo essa história de Dark. A gente consegue ver quem é mãe de quem. Quem é filho de quem. Inclusive eu sei que vai ter vários vídeos no YouTube. Sobre árvore genealógica. Então é uma coisa que a gente consegue enxergar bem. Eu queria que fosse uma coisa mais gradativa. E não, pá, na terceira temporada já tem um outro mundo. E a gente só vai falar sobre ele. Só que eu acho que é muito nada a ver eles colocarem outro mundo. E ainda um terceiro mundo. Pra explicar tudo na terceira temporada. Sendo que a gente ainda queria respostas da primeira temporada e da segunda. Sabe? Do primeiro mundo. Eu acho que talvez isso tenha sido complexo demais pra gente entender. Mas eu amei a série. Achei um... Achei um final muito digno. E muito crível. Nesse ambiente de ficção científica em que a gente conheceu a série. Entendi o final. Achei ele bem, assim, conceitual e tudo mais. Eu achei mega complexo. Mas fiquei satisfeita com o final da série. Com o Jonas e a Marta lá. Os mundos se desfazendo, basicamente. Mas valeu a pena. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu a série. O que você achou. Quais pontos você acha que eles deviam ter abordado mais na terceira temporada. Eu queria muito descobrir as coisas que ficaram em aberto na primeira e na segunda. Então eu fiquei um pouco chateada com isso. Das coisas que não se resolveram. Mas é isso. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like nesse vídeo. Um beijo e até a próxima.